Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer com tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Tuas promessas e tudo Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Tem que cantar agora Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar e salvar Por teu morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar e salvar Te agradeço Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Lindo Jesus Lindo Jesus Aleluia Obrigada Minha linda Mas tem uma coisa Só faltou uma coisinha Agora eu tenho um sonho Ela cantou aqui Te agradeço Agora eu tenho um sonho De cantar uma música com ela Tu quer cantar uma música com ela? Eles querem me matar aqui hoje Né gente? Acabar com meu coração Despreza Qual que é o tom? Você gravou Você gravou A minha música mais pentecostal Mais repré-pré de todas Ela regravou Eu quero cantar pelo menos um pedacinho Despreza e despreza e zumbar do inimigo Enquanto ele Enquanto ele foge Uma flecha Eu quero cantar pelo menos um pedacinho Eu quero cantar pelo menos um pedacinho Gente, isso aqui virou o céu Gente, isso aqui virou o céu, né? O que que tá acontecendo? Porque no céu vai ser assim Não vai parar a adoração Hora nenhuma Doa fé Eu quero cantar pelo menos um pedacinho